Nesta semana está sendo discutido o relatório final da PEC 32 na Câmara dos Deputados. Neste vídeo eu vou elencar os cinco principais pontos que a gente tem que lutar contra, não só para o bem do funcionalismo público, mas também para não abrir brechas para a corrupção. Opa, eu sou o Jack Ferraz, servidor público federal, e como você sabe, você que me acompanha, a gente está aí acompanhando a reforma administrativa, acompanhando o trâmite da PEC 32 e lutando contra, fazendo a nossa parte, fazendo o possível para divulgar e também mostrando a você como que você pode se mobilizar para fazer com que a PEC 32 não avance da forma como está, ou pelo menos essa reforma administrativa não seja tão corruptiva em relação ao serviço público, em relação ao apadrinhamento, fazer com que haja muito mais apadrinhamento, muito mais tráfico de influências, porque há várias brechas no texto ali que permitem sim um retrocesso de 100 anos no serviço público. E eu vou mostrar aqui, diretamente da tela do meu computador, como está na Constituição hoje e como eles querem alterar isso. Bora lá então. Primeiro ponto que a gente tem que lutar contra é limitar a contratação de temporários em percentual e duração. Veja bem, hoje em dia, como está na Constituição Federal. Artigo 37, inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Presta atenção nesse finalzinho aqui. Excepcional interesse público. E que lei é essa que estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado? Essa lei já foi editada, é a lei 8745, de 93. E ela diz o seguinte. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, autarquias e fundações poderão efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos nessa lei. Então, no artigo 2º, ele diz aqui quais são os casos que são considerados necessidade temporária de excepcional interesse público. Assistência a situações de calamidade pública, assistência a emergências em saúde pública, realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística pelo IBGE. O IBGE utiliza muito dessa lei. Admissão de professor substituto e professor visitante. Admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro. E atividades elencadas aqui. Atividades relacionadas a forças armadas, demarcação territorial, hospital de forças armadas, enfim, são atividades bem específicas. Esse é um rol taxativo, né? O que diz aqui é o que pode ser objeto de contratação temporária. E, veja bem, excepcional interesse público. Agora, o que diz na PEC 32? Ele sugere que seja alterado esse inciso aqui para este aqui. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado em regime de direito administrativo para atender a necessidade temporária. Você viu em algum momento aqui caráter excepcional? Não, em nenhum momento. Está dizendo que vai admitir contratação por tempo indeterminado para atender a necessidade temporária. Que necessidade temporária é essa? Necessidade temporária de excepcional interesse público? Não. Qualquer necessidade temporária. Veja bem onde está o perigo. Não poderá ter como objeto exercício de atribuições próprias de servidores investidos em cargos exclusivos de Estado. Ou seja, qualquer outro servidor que atue em cargo que não seja exclusivo de Estado pode ser objeto de contratação temporária. O que é exclusivo de Estado segundo o entendimento deles? Segurança Pública, representação diplomática, inteligência de Estado, gestão governamental, advocacia pública, defensoria pública, elaboração orçamentária, processo judicial e legislativo, atuação do Ministério Público, manutenção da ordem tributária, exercício de atividades de regulação, fiscalização e controle. Tudo que não for desse rol aqui poderá ser objeto de uma nova lei que estabelecerá os casos para contratação por tempo determinado. Será que eles vão utilizar a mesma lei 8745 que fala de caráter excepcional? Muito difícil. É bem provável que revoguem essa lei e criem uma nova lei. Porque, se deixarem essa lei valendo, aí não poderá haver contratação temporária para qualquer coisa, como eles estão sugerindo. Outra alteração importante que eles sugerem. Extinto o cargo em razão do reconhecimento que se tornou desnecessário ou obsoleto na forma da lei, o servidor estável perderá o cargo, resguardado o direito à indenização. Esse parágrafo aqui não existia antes no artigo 41, então eles estão colocando agora, dizendo que se o cargo foi declarado obsoleto ou desnecessário, haverá uma lei que fará com que o servidor perca o cargo, mesmo que seja estável. A questão é, o cargo que se tornou desnecessário ou obsoleto, seria o correto dispensar o servidor que está há tanto tempo trabalhando naquilo? Não seria melhor remanejá-lo para outro cargo? Mais um ponto que a gente tem que ficar ligado. Impedir redução de salário, porque o que diz aqui na PEC? Eles sugerem que seja incluso na Constituição Federal, o parágrafo 19 aqui, se não me engano, do artigo 40, que será admitida a redução de até 25% da jornada de trabalho para exercício de cargos públicos assegurada, proporcionalidade da remuneração da jornada reduzida em relação a anteriormente cumprida pelo servidor. Ou seja, o cargo trabalhava 8 horas por dia, ganhava um valor X. Ele pode ter sua jornada reduzida para 6 horas por dia, reduzindo essas duas horas que ele ganhava. Então ele vai ter uma redução salarial, uma redução de carga de trabalho, jornada de trabalho. Isso já foi declarado inconstitucional pela STF, o governo já tentou fazer isso em 2019, se não me falha de memória. Eu até gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, se eu encontrava, vou deixar aqui no card. E o STF declarou inconstitucional. Porém, a partir do momento que vira uma PEC, que está na Constituição, deixa de ser inconstitucional. Então, vamos prestar atenção nisso também, porque pode haver muita redução de jornada de servidor público por aí, que vai acarretar a diminuição de remuneração, mesmo servidor estável, mesmo pessoal que já está trabalhando. Então, fiquem espertos em relação a isso. E por último, mas não menos importante, a perda do cargo público de servidor estável, não só por sentença judicial transitada e julgada, mas também por decisão de colegiado. Veja só. Na Constituição Federal, o artigo 41 consta o seguinte. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Beleza. O servidor público estável só perderá o cargo, aqui tem algumas hipóteses, mas a primeira é a seguinte. Em virtude de sentença judicial transitada e julgado. E na PEC 32 está o seguinte. O servidor estável perderá o cargo em razão de decisão transitada e julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Também afeta o servidor que já está no cargo. Então, ele pode perder o seu cargo devido a uma decisão de órgão colegiado. Não precisa ser uma decisão transitada e julgado. Ou seja, não mais aquela decisão que não cabe mais recorrer. Mas sim, uma decisão de segunda instância, por exemplo, ele já pode ser dispensado devido a isso. Mexe com a estabilidade não só do pessoal que vai entrar, como do pessoal que já está. Então, prestem muita atenção nisso aí. E você também que já é servidor, que já é estável, que acha que está tranquilo. Veja só como muda muita coisa para você também. E também tem uma proposição do professor Israel Batista, que solicita que para os concursos já homologados, essa reforma não tenha valor, que valham sim as regras anteriores. E por falar em professor Israel Batista, eu fiz uma entrevista com ele. Semana passada, aqui no meu canal, ele é um cara que defende muito o serviço público, que é presidente do Servir Brasil, da Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público. Vou deixar o link aqui da entrevista, caso você não tenha assistido. E é um cara que realmente está batalhando. Todos os pontos que eu elenquei aqui, ele citou no Instagram dele lá, que é algo que a gente tem que lutar contra, tem que se mobilizar contra. E nada mais justo que a gente fazer com que esse deputado federal, o professor Israel, eu não voto nele, não voto no Distrito Federal, nada a ver com política, mas realmente a gente tem que reconhecer quem está lutando realmente pelo serviço público. E como eu ia falando, nada mais justo que a gente votar para ele como o melhor congressista do ano. Vou deixar aqui o congresso em foco do UOL, que é a votação do melhor congressista, melhor deputado federal, melhor senador. Você faz um pequeno cadastro ali e daí você vota o deputado professor Israel, como uma forma de reconhecimento e para mostrar para o pessoal lá de cima também que a gente tem força, que o pessoal que luta em defesa do serviço público também tem força junto à população. Então, vou deixar aqui o link do congresso em foco para que você coloque ali o seu voto para o professor Israel como um dos melhores parlamentares do ano de 2021. E se você quer ajudar a combater essa PEC 32, esses pontos horríveis que eu citei aqui, eu vou deixar aqui o WhatsApp do professor Israel, da frente parlamentar, da qual ele defende, para que você possa ter dicas de como se mobilizar para defender o serviço público. Você pode mandar um WhatsApp ali com o seu nome e também seu estado, que eles vão dizer bem certinho a quem você deve se dirigir, a qual deputado federal você deve cobrar para que não vote favorável a essa PEC 32. Então, faz isso. Está aqui o número do WhatsApp para que a gente possa fazer a nossa parte em defesa do serviço público. Eu já fiz a minha parte, já estou ali, já coloquei meu nome, meu nome e tudo mais e estou seguindo as instruções que eles estão me repassando a fim de que realmente isso não vá para frente. Senão, como eu já falei, vai ser um retrocesso de 100 anos do serviço público. É isso aí, então. Se você gostou do vídeo, like aí, se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho para notificações. Qualquer novidade em relação à reforma administrativa, eu vou sempre publicando aqui no canal. Abraços e até a próxima.